Este é um Drops do Nerd Rabugento para falar sobre o segundo trailer de Vingadores A Era de Ultron. Antes que vocês me perguntem se eu vou dissecar o segundo trailer, não, não vou, porque ele não traz grandes novidades que a gente não tenha visto no primeiro. Ele traz o Ultron soltando raios e uma negra numa caverna que provavelmente é a mãe do Pantera Negra. No mais, as cenas são basicamente as mesmas cenas do primeiro trailer. Mudou um pouquinho o enquadramento aqui, esticou alguma coisinha ali, o Bruce Banner fica com o olho verde na hora de transformar o Hulk, mas não tem grandes novidades. Então é isso. Aliás, eu fiquei pensando uma coisa, se não tem grandes novidades nesse segundo trailer, será que eles não tem grandes novidades pra nos mostrar? Será que eles já mostraram tudo? Inscreva-se no canal do Nerd Rabugento! Tchau, tchau!